Fala torcedor, veja se Vorvoda vai ou não renovar com o Fortaleza para 2023, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Tricolor. Apesar de todo o sucesso do treinador muitos torcedores pediam a demissão do treinador há menos de três semanas, por conta da situação no campeonato brasileiro que ocupava a lanterna. A decisão da diretoria foi mantê-lo por entender que era o mais capacitado para fazer uma reação com o Fortaleza. Desde a decisão a equipe vem de três vitórias no campeonato brasileiro, o treinador tem contrato até o final do ano com o Leão, mas poderá haver uma renovação em mais um ano dependendo do desempenho do restante da temporada. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Leão. Juan Pablo Vojvoda é considerado por muitos maior e melhor treinador da história do Fortaleza, há mais de um ano no clube o treinador ao que tudo indica deseja ficar muito tempo no Leão, segundo o influenciador de Fortaleza Júnior Brilhante, se o Fortaleza alcançar seu objetivo na primeira divisão, o treinador deve ficar no Leão em 2023. O argentino e sua família gostam da cidade, do clube, e Vojvoda se considera um torcedor tricolor. Na opinião do canal Últimas Notícias do Fortaleza, o Fortaleza deveria sim renovar com o treinador Vojvoda, ele fez um excelente trabalho até aqui. Você acha que seria uma boa o Fortaleza renovar com Vojvoda? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. E aí